Oi minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, tá joia? Leitura para o signo de escorpião, sol, lua, ascendente, vênus e júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, não irá riscoar com todos, porém eu peço por gentileza que adapta o momento de vocês, tá certo? Gratidão imensa a todos vocês inscritos no canal pela confiança no meu trabalho. Se você é novo e nova, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Convido vocês a se inscreverem, tá bom? Deixe o like de vocês que é muito importante para mim dentro da plataforma, deixe comentário, ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tá certo? Leituras particulares na descrição dos vídeos tem o número do atos, como também no campo comunidade, tá bom? E o que mais? Caso queiram me seguir nas redes sociais, tem o insta também na descrição dos vídeos, tá bom? E bora lá. Signo de escorpião, sol, lua, ascendente, vênus e júpiter. Signo de escorpião, sol, lua, ascendente, vênus e júpiter, tarô. Bora, qual a energia para os escorpianos e escorpianas? Meio de abril, sete de copas. Aqui me vem vocês fazendo escolhas nesse mês de abril, né? Muito ao que se refere dentro do contexto do emocional de vocês. Pode ser no sentido, qual caminho eu sigo, né? Então, pode estar falando de projetos, está falando até de relacionamentos aqui. O que mais? Dois de espadas, dois de espadas e a carta da estrela. Então, aqui existe uma dualidade com relação ao que vocês estão querendo decidir. Eu sinto que vocês irão muito pelo que a espiritualidade, eu vou dizer assim, venha direcionar, vá direcionar vocês ou venha direcionar vocês, certo? Porque existe muita coisa dentro desse emocional, desse coração, dessa parte aqui que envolve. Então, a dualidade do pensamento no sentido de o que eu estou sentindo está certo? Sim, está. O que eu estou intuindo está certo? Sim, está. Está certo. O que eu quero? Então, eu quero ser reconhecida e reconhecida, eu quero ter sucesso e sucesso na minha vida. Então, qual é o caminho? O caminho que eu estou escolhendo, isso que está me movimentando de forma do meu emocional, está certo isso? Sim, está. Escute aqui a sua intuição. Porque o sete de copas fala que, às vezes, nós, porque me coloco dentro dessa questão que estou escorpiana também, deixamos que o nosso emocional fale mais alto. E uma vez que o nosso emocional fala mais alto, trazendo para a gente N caminhos, traz na nossa mente essas dúvidas. Fala muito, fala demais. E aí, a carta da estrela pede o quê? Conexão. Conexão com a sua espiritualidade. Conexão com os seus sonhos. Conexão com aquilo que você almeja. A determinação, acreditar no teu sucesso, acreditar no teu reconhecimento, acreditar que mesmo você, de repente, sendo uma pessoa que, às vezes, trabalha numa área onde outras pessoas trabalham, você tem outra forma de apresentar isso. Acreditar que você é um ser único. Entende? Porque aqui é como se o emocional, ele bagunçasse demais uma decisão que vocês já têm, de repente, até como tomada na vida de vocês. Certo? E aí, a carta da estrela, ela fala do quê? Deste reconhecimento, deste sucesso. Me abre um pouco mais essa energia que estou seguindo de escorpião. As de ouro, gente. A oportunidade. Aqui é sucesso. O as de ouro são novas propostas sendo feitas a vocês, é uma nova, entre as novas portas que se abrem de fazer dinheiro. Fazer dinheiro. Aqui é o triunfo. Aqui é o início de um projeto, início de um negócio, né? O novo cargo de trabalho, reconhecimento. Aqui tem algo que realmente é positivo e que vai dar, sim, grana. Que vai dar grana, que vai dar dinheiro. É como se, assim, dissesse assim, o que está te atrapalhando é o teu emocional. Certo? O que não te auxilia, o que não está te auxiliando, entende? É o teu emocional. Então, o que está atrapalhando você, escorpiana e escorpiana, de acreditar em você? O seu emocional. É isso. O teu emocional te traz N dúvidas que faz com que você fique refletindo, porque aí é que você entra numa certa racionalidade, assim, em excesso, entende? E aí, esquece de reconhecer o poder que você tem, a conexão que você tem. Aqui é a tua espiritualidade, aqui é a tua conexão com o seu, com o alto, com Deus, com as suas crenças. E aqui, está dizendo o quê? É sucesso nisso que você está querendo. Está vendo? Por isso que eu estou falando para vocês, se você escolheu o teu caminho, você sabe o que é isso? Então, vá lá e faz. Porque o as de ouros, ele é a oportunidade de ser entregue. A espiritualidade está entregando a você essa proposta, essa oportunidade de você fazer, de você crescer aqui. Olha isso, a carta do louco, páginas de ouros, rainhas de espadas, a carta dos enamorados, a carta da imperatriz. Então, assim, você tem o poder, a criatividade, a fertilidade que você precisa para você tomar conta daquilo que você quer, do ter o controle, de liderar, de construir o teu império. Entende? Aqui você tem o poder de escolha. Você quer vivenciar o quê? Você quer uma vida, né? Onde você tenha condições para você fazer o que você quer da sua vida. Ou você quer... Como que eu vou dizer aqui? Ou você quer ficar vivendo de paixões. Entende? A rainha de espadas é como se a mente traz muita negatividade. Entende? Hoje, o páginas de ouros fala do quê? Das propostas, dos convites. E vocês estão sendo convidados a se jogar. Vocês estão sendo convidados a se atirar novas propostas, novas oportunidades. Aqui tem proposta de trabalho. Aqui tem proposta de iniciar um negócio, de iniciar um projeto, que é algo que é próspero e que vai crescer. Só basta que você, escorpiano e escorpiana, confie mais em você e se atire. E controle o teu emocional para que ele não fique aí falando demais na tua mente. Entende? Vamos lá. O que mais para os escorpianos e escorpianas mês de abril? Signo de escorpião, sol, lua, ascendente, vênus e júpiter. Então, assim, se você pergunta, por que que isso, por que que eu não consigo? Porque que... É o teu emocional. Tá? Tá tudo dentro daquilo que você traz, trazendo de dúvida para você, com relação a você, com relação ao que você quer, com relação à caminhada. Né? Do que você tá buscando na tua vida. Entende? O que mais? Signo de escorpião. Signo de escorpião. Dez de copas. A realização emocional. O que mais? Dois de paus. Valete de ouro. Aqui vocês estarão entre a cruz e a espada. A carta do Eremita no fundo do mar. Por que disso? Porque aqui existe uma situação que pode ser para vocês ou um obstáculo, né? Porque o dois de paus, ele tá na... Ele entra na energia da tomada de decisão. Né? Antes do dois de paus, a gente tem o as de paus. E o as de paus fala do quê? De negócios prósperos. Certo? De algo que cresce. De algo que frutifica. Que cria raiz. Né? Porque o as de paus, ele é um bastão sendo entregue com as folhinhas nascendo. Então, assim, você tem algo na sua mão. Algum projeto. Algo que vai te levar para um futuro, eu vou dizer assim, próspero, estável. Mas que você fica, às vezes, entre a cruz e a espada, porque precisa tomar aqui uma decisão. Então, o dez de copas, ele caminha para o dois de paus, fazendo com que isso traga para vocês e gere essa dúvida. Com relação a se eu permaneço, às vezes, dentro de um relacionamento, eu ainda sigo... Olha, é uma coisa assim, minha gente, no sentido do seguinte. Vocês aqui, numa situação de... Como que eu vou explicar isso, senhor? Eu continuo nesse relacionamento, eu espero algo sair disso daqui ou eu me abro para novas oportunidades? Sabe? Eu permaneço nisso daqui, onde eu já criei raízes com as pessoas, ou eu vou em busca de novas oportunidades, ou eu aceito essa nova proposta? O dois de paus, ele fala da sua tomada de decisão, no sentido de você controlar o teu mundo. Entende? A carta do Eremita fala, às vezes, que pensa demais e não toma uma atitude. Chega de pensar. O Eremita, ele é muito bom no sentido de a gente tentar ter clareza daquilo que a gente está sentindo, para poder conseguir encontrar as respostas dentro de nós. Só que ele é uma carta parada, ao que se refere à tomada de atitude. Aqui tem abundância emocional. Então, é como se dissesse para vocês o seguinte, escorpianos e escorpianas. Se mova para aquilo que te preenche emocionalmente. O que está te preenchendo emocionalmente. Entende? É a tua tomada de decisão aqui. Porque aqui, o que eu sinto? Que vocês vão ter realmente que decidir alguma coisa, porque página de ouros é proposta. Página de ouros é convite. Outra coisa, vai ter gente aqui que vai aparecer na vida de vocês, se já não apareceu, que vai querer ter um relacionamento sério com vocês. E vai fazer convites aqui. Aqui tem uma oferta. Tem alguém na energia de vocês, que pensa muito aqui com relação a vocês. Em querer de fato, em querer de fato, ter um relacionamento aí. Entendeu? Entregar algo aqui para vocês, vivenciar algo aqui realmente com vocês. Aqui, para mim, seria até uma entrega de aliança. Enfim. E vocês tendo que ter sabedoria. Vocês tendo que buscar, pensar sobre o que move. Vocês não falam mais a respeito disso. A carta da lua fala das ilusões. Fala da calada da noite. Fala daquilo que a gente oculta. Das nossas emoções que a gente não mostra. O que mais? Aqui tem alguém que, eu vou dizer que a pessoa que ama em silêncio. Tem alguém aqui que ama vocês em silêncio. Dez de paus. Então, é o fardo. O fim de um fardo. A carta do julgamento. Gente, olha, tem um renascer de vida aqui que só depende na realidade de vocês. Então, é assim. Na realidade de vocês, não. A tomada de decisão de vocês. Porque aqui, dez de copas, tem algo aqui que vou, de repente, até vocês almejam. Tá certo? Como aqui também tem um esconder de emoções. Como também tem alguém que, de repente, realmente nutre sentimentos por vocês. Idealiza vocês aqui, mas não se mostra. Problema da pessoa que não tá se mostrando. Né? Problema da pessoa que não tá se mostrando. Problema dele, problema dela. Entendeu? O que eu entendo aqui é que vocês aqui, presente, presente, tenho que tomar decisões na minha vida. Porque é uma situação, ela já tem que ser encerrada. Dez de paus é o fim de um fardo. Entende? Às vezes você tá dentro de um relacionamento que pra você já é um fardo. A carta do julgamento. Um ciclo já se encerrou. Existe um ciclo, uma situação na vida de vocês que já se encerrou. De repente, tão querendo que o passado volte. É livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Lembra a carta dos namorados do Márcio? É livre-arbítrio. Mas, de repente, esse ciclo com essa pessoa já se encerrou. O aprendizado já teve. É como se eu tivesse que olhar. Às vezes, porque tem gente que já teve um relacionamento aqui, um casamento com alguém. E pode ser que essa pessoa volte aqui pra poder fazer uma oferta pra vocês. E aí, vocês têm que parar pra refletir sobre o que vocês vivenciaram com essa pessoa. E perceber o quanto pra vocês foi cansativo estar dentro de uma situação. E que esse ciclo já se encerrou. E que vocês querem um novo na vida de vocês. Aqui, é a hora do juízo final. É como se dissesse assim. Escorpiana e escorpiana. Vocês estão dentro de uma situação onde estão carregando um fardo. Ou, essa pessoa está querendo voltar na vida de vocês. Onde ela trouxe pra vocês esse excesso de fardo. Onde era um peso estar dentro de um contexto. E aí, vem a proposta. Então, é como se vocês tivessem que acreditar, tanto em vocês, certo? Como também em acreditar que, de repente, existem outras pessoas no mundo para se conhecer. Certo? De repente, vocês estão esperando alguém aqui. Vocês estão de conversa com alguém. Tem alguém aqui que está saturado. Está cansado com relação ao trabalho. E não está conseguindo agora. Ou alguém está ajeitando aqui a vida. Porque aqui tem um ajeitar de vida. E quando eu falo ajeitar de vida, é o quê? Ou vocês, ou alguém aqui focado no trabalho. Focado nos negócios. A pessoa que está carregando um fardo, um peso neste momento. Que está chegando no fim. Para poder, de repente, iniciar algo com vocês. Trazer uma proposta mais concreta pra vocês. Como também, aqui, a gente tem energia de reconciliação. E aí, se é reconciliação, minha gente. Observe as pessoas que vocês já se relacionaram. E o quanto isso foi desgastante. Porque aqui entra um negócio de, de repente, vocês entrarem na dúvida. Com relação a se eu fico dentro deste relacionamento. Que já me causou um fardo. Ou eu aceito essa proposta, essa oferta que está me sendo feita. Que vai me levar a um novo início de vida. A um novo início de ciclo. Porque aqui, o que eu sinto. E eu vou falar pra vocês que o que é muito mais positivo. É vocês aqui aceitando a proposta. Porque aqui é algo realmente que vai trazer pra vocês uma nova vida. E depois vocês vão agradecer. Vamos lá. O que mais? O sol, o sol, o enforcado. Ó, é uma energia de sacrifício. O sol, sucesso. Né? O otimismo, a vibe positiva. O sol, o sol, o sol, o sol caminha pro enforcado. É como se, nesse mês de abril, vocês, de repente, viessem a entender, vamos dizer assim, que pra se ter um sucesso, às vezes a gente precisa sacrificar algumas coisas. Entende? O que mais? Quatro de ouros. Teu propósito. Teu objetivo. A carta do papa. Seja coerente com você. Defenda aquilo que você acredita. Você tem conhecimento. Você tem sabedoria pra chegar aonde você quer, aonde você almeja. A torre. Ó, ó, olha isso aqui. Olha isso, olha isso aqui. Cinco de, olha aí. Dez de espada, as de ouros. Chega pra vocês de novo, as de ouros, no jogo de vocês. Uma oportunidade de crescer. As de ouros. Aqui tá sendo entregue a vocês uma nova oportunidade de crescer e ter a estabilidade de vocês. É um novo início. Seja um trabalho, seja um projeto, seja algo que vocês estão querendo fazer, seja uma nova oportunidade, uma nova vaga de emprego. E aí, junto com esse as de ouros, me fala do quê? De um encerramento. Dez de espadas. Ou seja, a oportunidade, ela chega para tirar vocês de uma situação, tá certo? Que hoje já não agrega e não acrescenta mais. Entende? Então, vem pra tirar vocês de uma situação que traz dor. Seja a escassez financeira, seja dentro de um relacionamento, seja... Aqui chega algo novo pra trazer pra vocês não somente a esperança, como aquela vibe positiva de que estou renascendo aqui para a minha vida. Entende? Só que, em contrapartida, alguém volta. E aí, o que eu tô falando pra vocês? Carta dos Enamorados, é nível arbítrio, é escolha. É um relacionamento ou uma situação que vai trazer pra vocês arrependimento se vocês aceitarem novamente na vida de vocês. Porque é algo que já acabou, que já se encerrou. E que a própria espiritualidade, e aí eu vou trazer sim, o Papa como sendo a espiritualidade, já mostrou pra vocês que já não é mais pra vocês. Entende? A carta da força. Ajo com estratégia. Guarda aí, minha gente, com a cartinha aqui na chão que tava aqui na mesa. Defenda aquilo que você quer. Aqui tem alguém que quer voltar por apego. Por apego a vocês. Tem alguém aqui que tenta voltar na vida de vocês, que estagna a energia de vocês. Literalmente. Essa pessoa estagna. Estagna demais a energia de vocês. Porque o negócio aqui é o seguinte, vocês vão ter uma nova oportunidade, porém, contudo, todavia, vocês vão ter uma escolha pra fazer. Certo? Então, assim, pra escorpiana e escorpiana que tá querendo dinheiro, show de bola. Quem quer começar um novo projeto, super positivo. Oportunidades chegam, as portas estão abertas, o caminho está aberto pra que você cresça e floresça aonde quer que seja, ao que se refere, a sua vida, o seu objetivo, a sua estabilidade financeira. Em contrapartida, tem pessoas aqui que pode ser que queiram aceitar o ex ou a ex, né? O ex ou a ex, volta, enfim. É como se dissesse que se você aceitar, você vai passar pelas mesmas situações. E que a tua vida não prospera por conta da energia desta pessoa. Porque a pessoa te estagna. Imagina, a pessoa te aprisiona e te apreende, de alguma forma. Não é nenhuma pessoa que, tipo, sabe? Que, 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 ai, vamos ali, vamos jantar fora. Não, é uma pessoa que ainda quer mão de vaca. Desculpa falar, mas é, é mão de vaca. Não vale a pena. Aqui vocês têm a finalização de um fardo pesado. Um trabalho carregando coisas que, né, sobrecarga aqui. Pra renascer pra uma nova vida. Novas oportunidades chegam pra que vocês possam renascer pra uma vida. Não é o que vocês estão tanto pedindo. Só que, assim, tem que botar a mão na massa, claro. Tem que botar a mão na massa, né? A espiritualidade, ela fala, a porta tá aberta. A oportunidade vai chegar. É pra você. É onde vai ter o seu reconhecimento, seu sucesso. Faça. Mas, em contrapartida, vai ter alguém aqui. Pode ser família também. Pode ser família. Aqui tá dizendo o quê? Olha as suas emoções. Vocês serão chamadas. Aqui é uma coisa aqui de vocês terem que trazer à tona as suas emoções e clarear isso daqui. Que é o quê? É você realmente olhar praquilo que você já vivenciou. Aquilo que você tá dentro do teu emocional. Ao que se refere a um contexto que traz pra vocês aí essa felicidade. É muito no sentido de você saber o que você quer pra sua vida. E tirar da tua vida aquilo que você não quer. Entende? O enforcado, ele é uma carta de sacrifício. Pra quê? Pra se ter clareza. Ele é uma carta que ele dá uma estagnada assim. Outra coisa. Para de ficar pensando demais e bota a mão na massa. Dois de pausa aqui. Gente, vocês já sabem que tem uma situação pra vocês que já não é mais. Que já tá cansativo. Que tá sacrificante. Gente, vocês tão esperando o quê? Uma luz no fim do túnel? Não. Vamos se mover. Vamos se mexer. Vamos em busca daquilo que a gente quer. Pagem de ouros com a carta do julgamento. Aqui vocês vão ter a proposta de algo pra poder realmente iniciar algo novo na vida de vocês. Entende? O quatro de ouros fala até de recebimento de dinheiro. Fala de ajuda aqui. Aqui pode ser alguém que venha ajudar vocês de alguma forma. Mas eu sinto também uma energia de alguém tentando estagnar vocês. E aí vocês ficam na dúvida. Não faz isso não. É isso. Signos envolvidos. A propósito, minha gente. Inscrevam-se no canal. Deixem o like de vocês. Comentem. Compartilhem. Tá bom? Leituras particulares comigo na descrição dos vídeos. Essa pessoa volta do meu jeito. Não mudou em nada. Só vai atrapalhar a vida de vocês. Tá certo? Enfim. Aqui eu vou falar pra vocês. É pra vocês abraçarem o novo. Abraça o novo que a espiritualidade tá do teu lado. Ela tá dizendo aqui, olha, não vai ser fácil. Tá? Pra tudo que a gente quer na nossa vida, a gente passa por algumas situações. Todo mundo passa. Né? Por algumas situações que nem sempre é legal. Às vezes a gente tem que se sacrificar um pouquinho pra poder conseguir aquilo que a gente quer. Tem. Também pede pra que vocês, de alguma forma, deem uma segurada na emoção. Quatro de ouro. No sentido, né? De não sair gastando dinheiro aí a torto e a direito. Tá certo? Por conta, de repente, do emocional, às vezes aí, que não tá tão aterrado. Tá? Então, aqui também pede pra que vocês observem isso aí. Ok? É isso. Tô vendo se tem alguma coisa aqui com relação à saúde de vocês. Se me falar algo com relação à área da saúde de vocês. Mas me fala mais de um emocional cansado. Que tá chegando ao fim. Tá? Que vai renascer aí pra uma nova vida. Tá falando pra vocês pararem de postergar o sucesso de vocês. Pra quem quer nova oportunidade de trabalho, terá. Pra quem vai ter reconhecimento também. Pra quem trabalha já numa empresa, tá? E tá pleiteando um novo cargo aqui. Vai ter reconhecimento. Você sai vitorioso dentro desse cargo de algo que você tenha feito aqui. Tá bom? E é pra você ter que fazer decisões sábias. O que é ser essas decisões sábias? É você pensar em você. Você ter controle aí do teu mundo. Do que você quer pra sua vida. Não é pra você ter dúvida. O que mais? Bom, tudo que eu tô falando aqui é o povo cigano. Muito provavelmente o cigano, ele tá muito lindo aqui. Quando se fala em... Como que é que fala a palavra? Então, essa é a habilidade emocional. Independência. Independência. Quando a gente fala de independência, a gente não tá falando de independência financeira. Independência não tem nada a ver com o financeiro. Independência tem a ver com o seu emocional. É a independência emocional que vocês têm que aprender. Não é sobre independência financeira. Independência não tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro você trabalha, você faz e você conquista. Quando a gente fala de independência, é emocional. Não ser dependente emocionalmente de ninguém. Existe uma interpretação errada com relação à palavra independência. Qual conselho para os escorpianos e escorpianas baralham? Parem de perder tempo com pessoas que não agrescentam e não agregam em nada na vida de vocês. E parem de sofrer por pessoas que já saíram da vida de vocês. Se saiu é porque o ciclo encerrou. Se fosse pra permanecer, estaria aí até hoje. A carta do chicote. A carta do chicote. O peixe. O cavaleiro. Aqui quer dizer o seguinte. Como conselho a vocês. A carta da cruz. O anel. Os lírios. A foice. Os ratos. Foi tirado da vida de vocês. Pessoas que ficam... Como que é que fala? Puxando a energia. Puxando a energia vital. O rato é a escassez, certo? O rato ele rouba a energia. Então, assim... Para de querer colocar... Trazer de volta pra vida de vocês. Pessoas que ficam puxando a energia vital de vocês. Porque vocês acreditam... Porque é bonitinho, porque é bonitinha. Porque teve momentos de alegria. Se saiu é porque saiu. Não é pra voltar. Ficam ludibriando as coisas de gente que só traz peso. Como conselho aqui pra vocês? A carta do chicote com a carta dos peixes. A câmera não foca direito. Enfim. Nada que vem fácil vai... Nada... Como é que é? Nada que vem fácil vai fácil? Tudo que vem fácil vai fácil. É esse o ditado que é utilizado aí, né? Tudo que vem fácil vai fácil. Então, aqui o chicote com os peixes fala do quê? Fala de que vocês... Precisam acreditar. Não é pra trazer o pensamento de que vocês vão conseguir as coisas de vocês. Que tudo é difícil. Que tudo... Não. Parem de ficar aqui se autofragilando. A mudança não acontece. Vocês têm movimentações positivas ao que refere aqui, assim, a dinheiro. Muito provavelmente daqui a um mês, muitos de vocês, escorpianos e escorpianas, estarão numa melhor posição de vida. Financeiramente. Se vocês aprenderem a cortar da vida de vocês, de forma realmente impetuosa, rígida, da vida de vocês. E aprenderem a direcionar os bois. Vocês precisam perceber também que o dinheiro valorize mais, né? Dinheiro, ele é uma energia que tem que ser sempre valorizada. Independente se pouco, muito. Porque aqui é... É como se vocês tivessem que saber que nada na vida é fácil. O que é que eu quero dizer com isso aqui a vocês? É pra vocês focarem no financeiro de vocês. Porque vocês querem movimentação rápida, que vocês querem mudanças rápidas. Carta do cavaleiro, não é? Vocês podem ver que vocês têm aqui a carta do chicote e a carta do cavaleiro. Conseguiram perceber a semelhança entre eles? Tomem as rédeas. Principalmente do que se refere ao seu financeiro. Porque assim, mudança de vida vai ter e dinheiro vai entrar. Oportunidades surgirão no caminho de vocês. Tomem as rédeas. O que eu quero dizer com isso? Aprendam a liderar nessa energia do dinheiro. Invistam. Façam uso do dinheiro de vocês de forma inteligente. Aqui vocês receberão notícias, mudanças, ao que se refere a dinheiro. A essa energia da vida de vocês. Eu sei que muitos de vocês estão querendo melhorar de vida. Eu não sou besta. Então assim, se você quer melhorar de vida, você foca nisso e vai em busca daquilo que você quer. Mas não fica esperando, não. Porque assim, o caminho está aberto, as oportunidades estão chegando. Vocês terão novas oportunidades. É para vocês irem atrás e fazer. E saber manipular, saber direcionar. Porque a movimentação vai acontecer. Foque nisso, para que você possa ver a mudança. Porque o cavaleiro, ele fala. Mas aproximadamente em um mês, a vida de vocês, ao que se refere a dinheiro, vai melhorar. Só que para isso, vocês precisam trabalhar. Tá certo? É isso. Não vou mais... Como é que fala aí? Postergar? Não. Não vou mais ficar aqui, coisa no vídeo aqui, de vocês, para ficar mais longo. Mas o que eu quero falar para vocês é isso. Saibam liderar o dinheiro que entra na vida de vocês. Saibam direcionar. É isso. Gratidão. Gratidão, povo cigano. Minha gente. Eu nem sei se eu falei para vocês os signos. Eu acredito que não. Eu vou falar rapidinho, tá? Signos envolvidos. Câncer, escorpião, peixes. Áries, leão, sagitário. Touro, virgem, capricórnio. Libras, gemos e aquário. Energia que predomina aqui. Leão, câncer, peixes, escorpião. São as energias que estão predominando. Não se apeguem aos signos, tá certo? E aquário também. Não se apeguem aos signos, tá? Mas o que dá a entender dos signos que estão predominando é o quê? É que tem que ser mais estratégico e menos emocional. Tá certo? É isso, minha gente. Gratidão imensa a vocês. Eu espero de alguma forma ter agregado valor. E até a próxima leitura. Beijo.